Durante o final de semana, aconteceu no município de Epitassolândia o 8º Circuito Caltri, onde uma vasta programação foi realizada. Dezenas de expositores de Rio Branco e do município de Epitassolândia trabalharam para aquecer a economia da cidade. A feira está muito bonita, está bem organizada. Ontem teve o show gospel. A expectativa é muito grande, que nossos amigos venham todos visitar a festa, conhecer quem não conhece. A festa é muito bonita, muito organizada, a decoração está perfeita, muito diferente e cada ano é melhor que o outro. A expectativa é que seja muito boa. Ontem foi mais calmo, foi o show gospel, os evangelhos não compareceram tanto, mas vai melhorar, em nome de Jesus vai melhorar. A festa contou com a presença de milhares de pessoas. Várias atrações foram realizadas, tudo isso fazendo parte da programação do aniversário de Epitassolândia. Para o prefeito Tião Flores, essa festa aquece a economia do município. Hoje estamos realizando o 8º Circuito Caltri e a segunda-feira de agronegócio aqui do município de Epitassolândia. A organização da prefeitura, com parceria do governo do estado, SEBRAE, empresários que estão patrocinando uma parte da festa, Assembleia Legislativa do estado do Acre. Enfim, são vários setores que representam, ou seja, o comércio local e também algumas empresas que ajudaram no patrocínio da festa. E nós estamos aqui agora, nesse estando aqui, onde temos o gado de elite, que alguns fazendeiros trouxeram para que possam fazer uma demonstração da genética aí hoje, do gado nelório que se apresenta aqui no estado do Acre. E com isso, os nossos pequenos produtores possam melhorar o seu rebanho genético aqui no município de Epitassolândia. O que mais vai ter na festa, nesse sábado e domingo? Olha, são várias atrações artísticas, mas o mais importante é o fortalecimento da economia do município durante esses quatro dias de festa. Iniciou-se no dia de ontem e irá se estender até o próximo domingo. No sábado, aconteceu o desfile e a escolha da Garota Caltri 2018. No final, as vencedoras foram premiadas pela organização da festa. Além da atração nacional, tivemos bandas locais. Sandra Mello animou as pessoas que compareceram na festa. No terceiro dia da festa, uma briga generalizada aconteceu após a cavalgada. Dezenas de jovens se envolveram na briga. Chutes e pontapés para todo lado. Como você pode acompanhar as imagens.